Não usar os EPIs, se distrair quando a máquina abrir Beber, beber e dirigir, correr nas escadas você pode cair Maneiras de perder, saúde por assim viver Maneiras de perder, saúde por assim viver Ficar sem se alimentar, ou comer até fazer mal Deixar de se exercitar, o corpo vai sentir que não fica legal Maneiras de perder, saúde por assim viver Maneiras de perder, saúde por assim viver